O que ela pensa que eu sou? Me odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo No baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando e só com a bunda balançando Se fala mal de mim pros outros corantes Foda-se, eu nem ligo, vai agradecer a Deus que eu não quero seu marido Que ele quer sair comigo, quer sair comigo, ele quer sair comigo O que ela pensa que eu sou? Me odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo No baile me encarando, eu sorrindo, vou dançando e só com a bunda balançando Cá bunda balançando e só com a bunda balançando Cá bunda balançando e só com a bunda balançando É assim ó, João, ó Cá bunda balançando Vai agradecer a Deus que eu não quero seu marido Que ele quer sair comigo Quer sair comigo Quer sair comigo Ele quer sair comigo